Tanta percaria! Fazem cada cagada nesta Assembleia? Eles fazem o lixo e a Gabi é que se lixa. Bom dia, senhora dona Gabi! Bom dia, senhor deputado! Como tem passado? Tenho passado a roupa a ferro, tenho passado o panpão nas bancadas e tenho passado os dias à espera de um aumento de salário. Isto é muito trabalho para uma mulher da limpeza. Os senhores deputados fazem muita porcaria. Veem aí, novas eleições. Votem nós e confiem em nós. Estamos a preparar uma lei para acabar com isso? O quê? Para acabar com a porcaria que vocês fazem na Assembleia? Olhe que uma lei só não chega, vão ter que fazer um código. E tem que ser um código à séria, não pode ser como aquele que fizeram para a justiça, que aquilo é um cocódigo. Um cocódigo? Uma merda! Bom dia, minha senhora! Olha, bom dia, minha senhora! Então, olha, deu-me com portas na cara! Betinho! Ah, e eu que estava tão bem empregada no desemprego? Poco me havia de dar, para andar à procura de trabalho nos anúncios do jornal. E encontrei, dizia assim, Procura-se mulher da limpeza para trabalhar na Assembleia da República. Olha, caiu-me tudo ao chão. Eu nem sabia que na Assembleia da República se trabalhava, calha bem! Bom dia, amiga! Bom dia, camarada! Então, vem de uma manif, vai para uma manif, ou está no meio de uma manif. Nós estamos sempre ao lado, os trabalhadores. Ah, então? Sempre. Então, porquê que, vez em quando, não trabalham também? Eu sei que a camarada conhece o nosso trabalho. Até vai votar em nós, no meu partido. Nós estamos atentos e vigilantes. Trabalhamos na segurança, da democracia. Oh, camarada, ponha-se a pau. Olha o que tem acontecido aos vigilantes das discotecas do Porto. Volta, não volta, aparecem com as tripas de fora. Desparado, brincadeiras parvas. A mulher não tem juízo nenhum. Não são as chamadas tripas à moda do Porto. Ai, eu estou sempre a resmungar, estou sempre a resmungar. Mas eu tenho que reconhecer que há deputados que trabalham e muito. Lá fora, em escritórios particulares. Aqui, coitadinhos, não tem nada a fazer. Entretenha-se durante as sessões a tirar macacos do nariz. Grande Gabi, só nós pensamos em si. E eu não estou a ver daqui. E vai tomar nota no seu bloco, para não se esquecerem quem deve votar. Oh, deputado, que vocês se sirvam do bloco, vá que não vá. Mas que depois deiteis os papéis para o chão com as porcarias que vocês lá escreveram, isso é que está mal, não é? Nós não fazemos porcaria. Nós produzimos massa crítica. E não é que eu acreditava nisto até o outro se ter encaixado na Câmara? Mas começou a entrar a massa, acabou-se a crítica. Pronto. Lá está você a pensar pela cabeça de alguns intelectualóides que há por aí. Intelectualóides? Intelectualóides. Você não sabe qual é a diferença que há entre um intelectual e um intelectualóide. Sei. É a mesma que há entre um espermatozol e um espermatozoide. Depois falamos. Depois falamos. Ainda bem que eu vejo, Gabi. Calculo. Com a sua miopia deve ser uma alegria para a deputada quando vê alguma coisa. Eu não sou miope. Ah, não? Ai, desculpe. É como alguns colegas do seu partido disseram que a deputada de política não vê um boi. Eu estou aqui por mérito próprio. Pronto. Quando o presidente da conselha olhou para mim e disse A doutora tem pernas para andar. E acertou em cheio. Que eu saiba já andou com três colegas de bancada. Dois secretários de Estado e o ministro. Nem lhe digo em quem votar porque em quem é que a Gabi havia de votar. Oh, pois então em quem é que eu havia de votar? Em quem é que eu havia de votar? Ai, coitadinha. Os deputados dizem que ela é muito boa, mas é um bocadinho confusa. Porque no outro dia houve aqui um debate sobre a energia elétrica. Atirou uma dúzia de lâmpadas para a janela fora para medir a velocidade da luz. Minha querida Gabi, tenho uma notícia maravilhosa para si. Não é para lhe pedir que vá votar em nós, porque tenho a certeza que vai votar. Parece um call center. Dizem todos a mesma coisa. Juro-lhe que não é por virem aí as eleições, mas, por maioria de razões, vamos fazer uma lei que lhe interessa e muito. Vão deixar de existir empregadas da limpeza. Passarão a ser designadas por técnicas de aceio. Técnicas de aceio? Havia duas propostas, sabe? Técnicas de aceio ou vigilantes da asépsia. Técnicas de aceio foi a proposta que venceu no seio do grupo parlamentar. Ah, o aceio venceu no seio. Pois, com estes é tudo à mama. Oh, deputado, a minha interessa de saber é saber quanto é que a gente vai ganhar mais por sermos promovidas a técnicas de aceio. Bom, aumentos é que não podem ter. Estamos a tratar do aumento dos deputados e o dinheiro não chega para tudo. Mas, olha que ser técnica de aceio dá prestígio. Oh, sou deputado, mas dá prestígio. Ai, nós não comemos prestígio. Mas a Gabi até vai votar em nós e até gosta do nosso primeiro-ministro. Ai, eu estou num gosto. Isto não há mulher nenhuma que não goste dele. Ele é perreiro, pá. E deve ser muito bom na cama. Acha? Ai, é muito experiente. Você já viu os milhares de portugueses que ele fornicou nestes últimos anos? Olha só, aqui estamos dois. Ai, desculpem, 702. Mas a Gabi não acredita em nós. Ai, acredita, acredita. Então eu só tenho que acreditar. Olha, a Ministra da Saúde, quando esteve aqui, disse que o atendimento dos hospitais está muito mais rápido. Vê... Vê... No outro dia que estive à beira de uma pneumonia, levaram-me para as urgências do hospital a tossir e a espirrar e a tossir e a espirrar. E foi atendida rapidamente. Fui ao fim de 5 horas e 45 minutos. No meio de outros doentes que não tossiam nem espirravam. Também não fazia diferença. Eu tossia e espirrava para eles todos, ali. Mas o que é que os doentes diziam enquanto a Gabi tossia e espirrava? O homem diziam, santinho. Ouça. Eram tantos santinhos para se apreciar a prestícieção da Senhora da Saúde? Chamaram-me à triagem e lá fui eu. E o que é que foi que lhe disseram na triagem? Mandaram-me voltar para o corredor do hospital e esperar que o médico me chamasse. Foram mais de 7 horas e meia. Ah, foi simpático o médico. Não! Deu-me uma bronca. Disse que eu não tinha nada que ir às urgências. Que uma pneumonia só é urgente quando se morre. Ora, ainda estava viva. A prova é que não parava de tossir. Sim, porque a tosse é uma prova de vida. Olha, por exemplo, os velhinhos, quando têm que provar que estão vivos e que ainda não morreram à fome com a porcaria das pensões que vocês pagam, são obrigados a tossir. Porque se não tossirem, cortam-lhes a merda das pensões. E eles, se ainda não tiverem morrido, morrem. E é bem feita. Quem é que os mandou serem velhos, doentes e pobres? Ninguém os mandou não serem jovens, saudáveis e ricos. Oh, sou deputado, vocês dão ganho o que nós ganhamos. Não vão às compras como nós vamos. Olha, a semana passada o homem do talho pediu-me 12 euros para carne para guisar, 15 euros para as costeletas, 18 euros para o fígado. Eu até lhe disse, o senhor não tem coração? E ele disse-me, tem, é 25 euros o quilo. Não seja injusta, porque nós até comemos no restaurante da Assembleia porque sai mais barato, ouviu? Ah, pois, vocês têm os restaurantes mais baratos para comer e nós temos os supermercados mais caros para comprarem, para comprarem, para comprar uma ova, que aquilo é ficar a olhar para os preços e a chuchar no dedo. É que já nem sopinhas no molho podemos fazer. Estes desgraçados até o pão deixam aumentar? Ah, mas passamos a vida a ouvi-los dizer, o homem é um animal político. Mas porra, um político não tem que ser um animal. Ai, 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 na nossa Assembleia a coisa tá feia. Ai, 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 estes deputados são muito engraçados. Ai, 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 baldão-se ao trabalho a torto e a direito. Ai, 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 só dão maus exemplos e querem respeito. Neste nosso parlamento, lamento, lamento, lamento dizer, É tanta rebaldaria, tanta porcaria, gente a ver. E às vezes quando parece que nada acontece com toda a babuja, Passam das atas aos atos é ver partir pratos, lavar roupa suja. Ai, 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 na nossa Assembleia a coisa tá feia. Ai, 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 estes deputados são muito engraçados. Ai, 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 baldão-se ao trabalho a torto e a direito. Ai, 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 só dão maus exemplos e querem respeito. Aplausos Aplausos Aplausos